Música Intervalo de jogo, Sidney Pereira Henrique, o que essa equipe da UFSM tem que fazer para esse segundo tempo? Hoje vamos colocar essa situação fragilizada para essa equipe das dores aí. Está com dois elementos somente no banco, a ausência de vários jogadores de destaque nessa equipe e a UFSM não tira proveito disso. Primeiro ponto é que a equipe das dores não é pelo fato de ter hoje um número pequeno de atletas, também por isso, mas o principal, Tchelé, é que não está conseguindo jogar. Dentro de campo joga um jogo morno, estudando adversário, com muita cautela. Veja só que o Eduardo Bariquero, que é o treinador da equipe das dores, a gente não ouviu a palavra dele e é um treinador que se agita muito durante o jogo, porque não foi preciso, não foi necessário chamar a atenção da sua equipe, porque o adversário não ofereceu perigo nenhum. Não que a sua equipe não estivesse jogando como ele queria, é que a UFSM tem que se ligar mais, tem que estar mais quente no jogo, está muito morna, está muito frio também, acompanhando as dores. E as dores têm muito mais qualidade para isso e quando tem oportunidade, Tchelé, ela não perdoa. E para esse segundo tempo, até onde que essa equipe da UFSM pode tirar proveito de inúmeros jogadores que tem aí no banco para esse segundo tempo fazer a diferença? Jogadores mais descansados, jogadores que tem um condicionamento físico bem melhor para desenvolver o futebol no segundo tempo. Eu acho que esse é um caminho que o Paciência deve ocupar no segundo tempo, porque ele fez somente uma alteração nesse primeiro tempo. É, ele precisa jogar do meio para frente, tirar um pouco a sua equipe de trás. Respeita o adversário, claro, concordo, tem que respeitar, mas respeita, mas cutucando o adversário, oferecendo um pouco mais de resistência. Da forma que está jogando, vai acontecer de tomar o segundo gol e não fazer o gol de empate. Então, tem que jogar com seu meio campo, empurrando o adversário, dá uma arrumada no ataque, organiza alguém para jogar essa bola junto com o Leonir, que o Leonir simplesmente está jogando sozinho. O Sandro não consegue jogar com ele, o Barbosinha está afastado do jogo, não é porque não sabe jogar, já falei isso, sabe jogar, joga muito bem, se posiciona bem, mas não recebe a bola. Então, essas coisas que o Paciência tem que corrigir agora no intervalo. Então, acho que essa performance que a equipe das dores traz para dentro de campo, para o seu adversário, já desmotiva a equipe psicologicamente? Na verdade, o currículo das dores, a história das dores, quando ela vai enfrentar um adversário, isso ela já leva uma vantagem de 30%, os outros 70% é construção dentro de campo. Então, é por isso que alguma equipe vai ter que enfrentar as dores. Alguma equipe vai ter que achar uma maneira de fazer um gol na equipe adversária, ou buscar um empate, nem que seja, porque a equipe não consegue nem empatar, isso é incrível, é claro que é um bom trabalho, não estamos aqui desmerecendo o trabalho da equipe, é qualificada, é sim, mas a grande oportunidade que a equipe das dores teve, pelo menos nesse primeiro tempo de hoje, de sofrer um gol, ou que o adversário terminasse em vantagem, seria hoje, pela maneira que está jogando, mas a equipe da UFSM não consegue fazer aquilo que deveria fazer, que é ir para cima do adversário e jogar do meio para frente, não se defendendo. Pois é, e a situação da UFSM na tabela de classificação, para tentar buscar uma classificação para as quartas e finais, também se digitar, é um pouquinho difícil também, tem adversários aí que estão crescendo durante a competição, e a UFSM não está dando essa resposta tão favorável para obter essa classificação. Pegou um ponto importante, que é o ponto do psicológico, ou seja, uma equipe que está embalada, está ponteando, está 100%, está muito bem, e a outra que está preocupada, que precisa buscar um lugar ao sol. Ou seja, a equipe das dores já está na outra fase, já está garantida, e tem um percentual de 100%. O adversário é fragilizado, precisa chegar lá e tem dificuldade, e às vezes a ansiedade, você não consegue concluir o que precisa fazer. Igor Balk e seus auxiliares. O Igor apareceu mais do que os atletas no primeiro tempo, meu amigo particular, gosto muito dele, tenho certeza que ele está nos assistindo nesse momento, mas Igor, quando o árbitro aparece mais do que os atletas, é porque ele não foi bem no jogo. Quem tem que aparecer são os atletas, o árbitro tem que passar despercebido. E no primeiro tempo, tu, Igor, apareceu mais do que os atletas. Então, precisa corrigir algumas questões quanto ao teu trabalho, que para nós, sem dúvida nenhuma, é um bom trabalho, mas precisa corrigir. E sendo assim, nosso telespectador que está ligado aí na TV Santa Maria, vamos aguardar o segundo tempo que promete mais emoção para vocês. Estamos de volta para o segundo tempo, aqui no estádio da Universidade Federal de Santa Maria, as duas equipes já perfiladas no gramado, as dores agora à nossa direita, consequentemente, a equipe da UFSM à nossa esquerda. A UFSM vai perdendo o jogo para a equipe das dores por 1 a 0, o gol foi marcado pelo Jair, cobrando uma penalidade máxima, e esse resultado aí vai deixando um pouco de dificuldade para a equipe da UFSM em termos de classificação. E nesse instante, Igor Balki dá início ao segundo tempo, a bola está com a equipe da UFSM e com o Carioca. Valdery, Valdery voltou à equipe da UFSM, protege bem, a marcação é dupla. Mais atrás, o Lagarto, que entrou agora no segundo tempo também, jogador de proteção do sistema defensivo da UFSM. Olha o Jair, fez um bom giro em cima do Valdery. Agora o São Borja, recebe para a equipe das dores, fez abertura para o Castelo, pela ala esquerda. O Castelo, lentamente, movimenta a bola para o São Borja, fez abertura para o Sandro Correia, tem o Júlio lá pela direita, Sandro Correia, uma chuteira clara, tipo um azul clarinho, um azul celeste, o Sandro Correia usa. Fez abertura para o Júlio, vai para cima do Nene. Preferiu ali no meio para o Jair, saiu da marcação do Carioca, bom díbulo do Jair. Dois giros em cima do Carioca, protege bem o Jair. Fez abertura para o Castelo. Azulão, sem movimento aqui pela esquerda. Vai carregando, aprofundou, para o Fábio, protegeu bem, para o Castelo. Ainda o Castelo. Pede aproximação de alguém, prefere recomeçar mais atrás para o São Borja. O São Borja colocou na área, domina o Sabãozinho, já foi desarmado pelo Lagarto, porém com falta do Sabão, em cima do jogador Lagarto. Já cobrado rapidamente pelo Nanão. Fez abertura para o Maneco, aqui pela ala direita. Vai carregando o Maneco. O Valderi recebe mais à frente. Já tem o Flamarion na marcação. O Valderi vai tentar fazer o giro. O Flamarion apertou na marcação, porém com falta. Marcada pelo Igor Balque. Agora o Barrichello está pedindo para formar duas linhas de quatro. Vai se fechar mais a equipe das dores. O Maneco cobrou para o Sandro. No ataque, domina o Sandro. Vai para cima do Renan. Ainda o Sandro se posicionou para partir. Olhou para a área. O Sandro fez um bom cruzamento. O Flamarion, esse foi, fez o corte. O Castelo movimenta para o Jair. Recebe o Fábio. Fez o giro. Vai tentar fazer a abertura. Preferiu jogar curtinho com o São Borja. O Azulão pede mais à frente. Prefere mais atrás com o Castelo. Volta com o goleiro Toco. A abertura para o Sandro. Vai trabalhando a bola a equipe das dores. Agora o Júlio. Recebe lá pela direita. Vai carregando o Júlio. Mais atrás para o Flamarion. São Borja está sozinho pelo grande circo. Recebe o São Borja. Recebe o Jair. O Júlio dispara lá pela direita. Boa bola do Jair. Para o Júlio. Chegou na linha de fundo. Evitou que ela se perdesse pela linha de fundo. Ainda o Júlio. Vai para cima do Ismael. Saiu da marcação. Colocou. Para o Sabãozinho. Foi desarmado facilmente. E a bola fica com o Nanão. Fez um dible. Agora o Ismael. Chutou em cima do Sabãozinho. E é lateral. Apagadíssima atuação do jogador Sabãozinho. Da equipe das dores. Jogador que defendeu a equipe da UFSM. Na competição anterior. Não está realmente produzindo aquilo que o técnico Eduardo Barrichello. Esperava do Sabãozinho como atacante da equipe das dores. Vai Ismael para fazer o arremesso lateral. Já estamos aí com quatro minutos do segundo tempo. Um para a equipe das dores. Zero para a UFSM. Ismael lá pela esquerda. Deu um presente para o Jair. Ainda o Jair. Mais à frente. Colocou para o Fábio. Fez a abertura para o Júlio. Olhou para a área. Volta com o Fábio. Troca a pasta da equipe das dores. Flamarão mais atrás. Voltou com o Fábio. O Jair se posicionou para receber. Recebe. Está sem marcação. Agora chegou o Carioca. Boa bola para o Sabão. Tentou de primeira. Para quem? Sabãozinho. Deu um presente para o Nene. Nene fez a abertura para o Ismael. Uma bola apertada. Sai perigosamente a equipe da UFSM. Agora o Nene conseguiu. Fazer o passe para o Maneco pela aula direita. Voltou com o Carlos Alberto. O Carioca. Chegou o São Borja. Tomou do Carioca. Para o Fábio. Ainda o Fábio. Tentou sair da marcação do Nanão. Nanão fez o corte para o Nene. Nene já abre para o Carlos Alberto. O Maneco. Agora o Carioca pelo meio. Chegou o Fábio. O Carioca tentou fazer uma jogada de efeito ali. Na proteção do Valderir. Foi desarmado. A bola vai chegar com o Ismael. O Ismael tenta dar um chutão para o ataque. Ela bateu no corpo do Júlio. Voltou com o Ismael lá pela aula esquerda. Agora de primeira para o Carioca. Protegeu bem. Ainda o Carioca. O Carioca deu um chutão ali. Desnecessário. E deu um presente para o Fábio. O Fábio arredentou para o Júlio. Mais atrás para o Flamarion. Volta com o Júlio. O Jair se posicionou para receber. Júlio fez mau passe. Deu um presente para o Valderir. E o Barrichello vai à loucura com o passe errado do Júlio. O Maneco colocou mais à frente para o Leonir. Vai para cima. Ainda o Leonir. Tenta na jogada individual. Foi desarmado pelo Samborja. Já liga rapidamente agora com o Jair. O Sabãozinho se prepara para receber aqui no ataque. Recebe. Não tem o domínio. Vem o Nene na marcação. Olha o Sabãozinho. Escorregou o Sabãozinho. E o Nene recuperou. Bola está com o Carlos Alberto. Carlos Alberto para o Nanão. Sai lenta a equipe da UFSM. Abertura para o Ismael lá pela esquerda. Mais atrás com o Nanão. Parece que está ganhando o jogo a equipe da UFSM. Bom giro do Nanão em cima do azulão. Agora o Carlos Alberto. Tem o Maneco aqui pela direita. Fez mau a saída. Recupera o Jair. Jair para o Sabão. Fez a abertura para o Júlio. Lá pela meia direita. Domina o Júlio. Vai para o ataque a equipe das dores. Vai carregando. Fábio voltou com o Júlio. Chegou o Carioca na cobertura. E fez o corte. Porém houve a carga do Júlio em cima do Carioca. E arbitragem do Igor Ball. Que marcou a falta de ataque. Nanão. Movimentou para o Lagarto. Que arbitragem está mandando voltar. Desnecessariamente voltar essa bola. Ah é que o jogador Carioca estava pedindo atendimento. Agora sim. Vamos para o jogo. Nanão. Está jogando com o Ismael lá pela hora esquerda. Volta com o Nanão. O Carioca está posicionado mais à frente para receber. Recebe o Carioca. Agora o Lagarto. Tentou fazer a abertura. Fez mal. Sabãozinho. Recuperou. A bola vai chegar com o Azulão. Foi desarmado pelo Ismael. Carrega o Nanão. Encontra o Maneco. O Maneco está pelo meio. Fez a abertura. Para o Carioca. Lá pela hora esquerda. Boa abertura do Maneco. Vai o Carioca. Carrega pela meia esquerda. Tentou uma bola mais longa. Para o Valderí. Fez mal o passe. Ela chega com o Sandro Corrêa. Arredondou ali para o Sam Borja. Liga com o Jair. Fábio. Abertura para o Júlio. Pela ala direita. As dores com esse resultado. Vai mantendo seu 100% de aproveitamento nessa competição. Na categoria 55 anos. E a TV Santa Maria. Sempre presente aos grandes momentos do futebol de veterano. Bola está com o Júlio. Abertura para o Fábio. Se projetou o azulão. Fábio protege bem. Chega a marcação dupla. Protegeu. Abertura para o Júlio. Olhou para a área. Tenta sair da marcação. Levou pela linha de fundo. Ainda o Júlio. Levou a menor. Fez o cruzamento. Houve o corte do Nene. Para o Ismael. Sai a UFSM com tranquilidade. O Eduardo Barrichello cobra muito essa equipe que tem a mais vontade em campo. O Carioca acionou para o Sandro. O Sandro recebeu a carga do São Borja. E a arbitragem pegou a falta. Nove minutos do segundo tempo. Um para a equipe das dores. Zero para o FSM. O Júlio movimentou para o Fábio. O Jair. Uma bola mais longa. Já houve o corte. O Jair recuperou para a equipe das dores. Acionou o Júlio. Volta com o Jair. O Júlio se posicionou lá pela direita. Joga sem marcação o Júlio. Está sozinho. Ainda o Júlio. Traz para o meio. Chegou a marcação agora do Carioca. Levou a melhor. Recuperou para o Valdeir. O Valdeir. Mais à frente para o Sandro. Vai ao FSM. Quem sabe em busca do seu gol de empate. O Flamarão já chega na marcação sobre o Sandro. Ele prefere ficar com o lateral. Já cobrado rapidamente para o Valdeir. Vem o Júlio na marcação. Recuperou para a equipe das dores. Fez um recuo para o Toco. Toco tenta movimentar para o Fábio. Não teve domínio. O Lagarto fez a abertura para o Maneco. Boa bola. Ainda o Maneco. Ainda o Maneco. Recebeu a carga do Castelo. Porém com falta. Já cobrada. Pelo Maneco. Para o Carlos Alberto. Olhou para a área. O Carlos Alberto. Fez um bom cruzamento. A bola chega na área. E chega com o Flamarion. Que arredondou para o Jair. Sai jogando agora com o Fábio. Recebe o Azulão. Pelo Grande Circo. Mais atrás. Com o Jair. Fez mal o passe. Deu um presente para o Maneco. Tenta a ligação com o Leonir. Está na disputa com o Renan. Levou a melhor. Bateu à direita do goleiro Toco. Não dá para brincar com o Leonir. Jogador perigosíssimo da UFSM. O Renan deu mole. Ele ganhou. Tomou a frente. Bateu. Mas ela saiu à direita do goleiro Toco. Sem perigo algum. E agora o técnico paciência com aquela sua paciência vai mexer na equipe. Está o Sidney Pereira aí que está aquecendo. Fazendo os alongamentos ali. E o Ademir diz que ele vai para o jogo. Mas não sabe qual é o momento certo. Está ali aquecendo. Guardadinho. Bonitinho. Está ali o Dalvan também. O Camisa 16. Que é o Fraga. Vamos ver. Qual é que vai ser a alteração do paciência. Ele está com três jogadores ali pedindo para entrar. Pedindo passagem para ir para o jogo. Eu não entendo por que ele não mexe nessa equipe. Que tem jogadores no banco. E consequentemente parece para ele que está bom o jogo. Está perdendo. Está satisfeito com a vitória só de 1 a 0. Muitas tem. É. É verdade. Tem opção. Mas às vezes não alcança também dentro do campo. Quem sabe é isso que ele está pensando. Será que eu troco ou não troco? Ou prefere jogar com esses mesmos? Olha o Castelo. Está cansadíssimo. A equipe das dores. Ele não tira. Aproveita. Agora sim. O Dalvan está aquecendo. E é. Arremesso lateral. Que arbitragem. Está tão confuso. Que nem o jogador sabe o que ele está marcando mais. Vai ter uma alteração ali. O Maneco faz o arremesso lateral mais atrás para o Nene. Lá. Mais atrás ainda para o Ismael. Ismael sai para o jogo. O Sandro se movimenta lá pela esquerda. Recebe o Sandro. Já chegou o Flamarion na marcação. Ainda o Sandro. Traz para o meio. Está sem opção para jogar. Tenta sair da marcação do Flamarion. Vai perder a bola. Não. Ainda conseguiu. Na sorte ali para o Valdery. Agora o Valdery clareou o jogo aqui na direita. O Maneco domina. Dominou o Valdery. Pelo grande circo. Vai tentar uma bola mais longa. Antecipou o Renan e fez o corte. Domina o Jair. O Ismael mais atrás. Movimentou para o Valdery. Ainda o Valdery. Boa abertura. Aqui pela direita. Vai ao FSM. Fez um cruzamento procurando o Leonir. Forçou demais para a saída do goleirão. Toco que sai jogando rapidamente com o Júlio lá pela direita. Encontra o Fábio. Recebe o Fábio. Mais atrás o Flamarion. A equipe das dores está com tudo. Troca a passe sem marcação. Agora o Fábio. Abertura para o Júlio. Parece que está treinando a equipe das dores. O Flamarion. Tem o São Borja ao seu lado. Recebe o São Borja. Tentou uma bola mais longa. Para o Azulão. Vai sair o goleirão Glênio da sua meta para fazer o corte e acionar o Maneco. Saiu com precisão o Glênio. Carlos Alberto. Pode jogar mais atrás. Preferiu fazer a abertura lá na ala esquerda com o Ismael. Agora o Valdery. Pela meia esquerda. O Maneco. O Francerino sem movimento aqui pela direita. Recebeu o Sandro. Perfeito corte do Renan. E o Renan sentiu ali. Mas foi uma desfolia. E a arbitragem marcou a falta em cima do Renan. E o cartão amarelo para o Sandro. É o terceiro já que a equipe da UFSM recebe. E o Renan está valorizando bastante lá. Está se contorcendo em dores. E o atendimento já foi feito. Vamos ver. O camisa 16. E tem mais três em roda do Paciência. O Sidney. O Marlon. Sidney, Marlon e mais o Dalvan. Mas o Dalvan. Ô Paciência. Vamos botar o homem a jogar aí. Está sujeito a perder o emprego. Recebemos uma formação aqui precisa do Beto. O Dalvan já está com 62 anos. Jogando nos 55 anos. É. Nessa equipe da UFSM. O Dalvan. E entrou camisa 17. O Marlon. No lugar do Ismael. Então, portanto, o Ismael deixa o gramado. E entra Marlon. Camisa 17. Mais uma alteração do Paciência. A bola está com o Flamarion. Mais à frente para o Fábio. Domina o Fábio. Chegou a marcação do Lagarto. É dupla. Do Sandro também. E a bola vai se perdendo pela linha lateral. Que favorece a equipe da UFSM. 17 minutos do segundo tempo. 1 para a equipe das dores. 0 para a equipe da UFSM. Gol marcado pelo Jair. Cobrando penalidade máxima. Domina o Valdery. Fez um bom giro o Valdery. E recebeu a falta o Valdery. Já cobrada. Rapidamente. Para o Maneco. Recebe o Maneco. Pela meia direita. Agora o Leonir. Recebeu o Leonir. É jogador perigoso. Faz o giro. Para cima do Renan. Ainda o Leonir. Tentou fazer a proteção. A bola volta ainda com a equipe da UFSM. Vai daí o Valdery. Bateu sobre a meta do goleiro. Toco sem perigo. Alguns se perdendo pela linha de fundo. em tiro de meta para a equipe das dores. A goleiro toco para fazer a reposição. Que tarde maravilhosa para a prática do futebol. Um gramado espetacular aqui na UFSM. Bola está com Sandro Corrêa. Tentou colocar a bola mais à frente. Para o Sabão. Ainda o Sabão saiu da marcação do Nanão. Boa bola do Sabãozinho. Sua jogada agora foi boa. Ainda o Sabão. Já deu tempo para o Nanão voltar na marcação. Preferiu mais atrás. Para o Jair. Está de frente o Jair. Bate bem daí o Jair. Vai tentar o 2-1 com o Fábio. Ainda o Fábio. Para o Jair. Pode marcar. Saída perfeita do goleiro Glênio. Evitou o segundo gol da equipe das dores. 1-2-1 ali. Bem trabalhado. Boa combinação. Fábio e Jair. E o Jair ficou cara a cara com o Glênio. E o Glênio fez a defesa muito, muito precisa. Evitando o segundo gol da equipe das dores. E vai as dores. Olha o Jair. Recebe o Jair. Vai para cima do Nanão. Vai tentar a jogada individual. Ainda o Jair. Tentou um elástico. Conseguiu. Fez o cruzamento. Ela vai chegar lá na direita com o Júlio. Olhou para a área. Colocou a bola na área. O sabão aí de cabeça? Não. Colocou a bola direta na linha de fundo. E mais um tiro de meta para o Glênio fazer a cobrança. É o Glênio para fazer a movimentação. Pode sair jogando curtinho aqui com o Carlos Alberto. Tem ele e o Nene. Recebe o Carlos Alberto. O Francelino recebe. Fez mau passo. O Castelo recuperou. Para o Júlio. O Júlio para o Jair. Tem o Fábio a seu lado. Recebe o Fábio. Não teve o domínio. O Lagarto fez o corte. E já liga com o Francelino. Boa bola para o Marlon. Aí o Marlon. Com dificuldade. Tentou. Para o Sandro. Vai receber o Sandro. Em condições. Aqui pela direita. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Houve o corte do Pirela. Ainda o Francelino. Foi desarmado. A bola fica no rebote com o Marlon. Mais atrás para o Valdery. Protegeu bem a bola, Valdery. Boa abertura para o Maneco. O Sandro está sozinho aqui na direita. Recebe. Pode entrar na área. Perigo no lance. Olhou para a área. Fez o cruzamento. O Toco fez a intervenção. E fez a defesa. 20 minutos do segundo tempo. Continua o placar do primeiro tempo. 1 para as dores. 0 para o FSM. Gol marcado por Jair. Camisa 10. Cobrando penalidade máxima no primeiro tempo. O Júlio. Não antecipou. Fez o corte. Cresce a equipe da UFSM. Agora o Marlon. Vai carregando o Marlon. Traz para o meio. Está sem opção. Chegou a marcação dupla. E a arbitragem marca a falta. E agora Adelar Tambara. Que é esse da equipe das dores para entrar. Eduardo Barriquello chamou. O homem que organiza essa equipe das dores. É um dos batalhadores do nosso campeonato de futebol de veteranos. Considerado como o maior campeonato de futebol de veteranos do Brasil. E a TV Santa Maria sempre presente. Aos grandes momentos do nosso futebol de veteranos. E a grande atração entra em campo. Camisa 19. Sidney Pereira Henrique. Quem sabe está aí o grande segredo do Paciência. Bola colocada na área. Bola que chega a toco. Fez o corte com os punhos. Olha aí que passe ele fez agora para o Azulão. Pode ser um bom contra-ataque. Está dois contra três. O Fábio está sozinho. Vai receber. O Azulão. Desperdiçou. O grande contra-ataque poderia sair. O segundo gol. O Azulão acionou. Mal o Fábio. E sai o FSM com o Nene. Movimentou para o Lagarto. Vai deixar que a bola chegue com o Maneco. Traz para o meio. Encontra o Sandro. Protege do Flamarão. O Flamarão foi mais esperto que ele e recuperou para o Júlio. E o Júlio para quem? Para quem, Júlio? Ah, para o Carlos Alberto. Mas o Carlos Alberto é da UFSM. Domina ele. Aciona o Sidney Pereira Henrique. Faz o giro. Faz a abertura para o Carlos Alberto. Posiciona para receber. Recebe de novo. Já foi desarmado. Oh, Sidney Pereira Henrique. A bola está com o Júlio. Recomeçou com o Sandro Correia. Esse conhece tudo aí nessa parte do gramado. Sandro Correia. Aciona o Flamarão. Saída com elegância do Sandro Correia. Desabertura. Para o São Borja. O Júlio. Fez mal o passe. Deu outro presente. O Júlio está cansadíssimo. E o Barrichello vai à loucura. Vai trocar. Vai botar. Vai tirar o Júlio. Ah, se indignou demais. O Eduardo Barrichello. E vai entrar. O Adelar Tambara. E vai jogar. Aonde vai jogar? No sistema defensivo. Tudo ok. Alteração. Adelar Tambara. E mais outra. Volta. Barbosinha. Para a saída do Carlos Alberto. O Paciência está mexendo na equipe agora. Aí quem sabe com essas alterações. Buscar quem sabe o seu gol de empate. É o mínimo que o Paciência vai tentar obter. Sai Carlos Alberto. E volta a Barbosinha. O Sandro colocou na área. A bala atravessa toda a extensão da grande área. E vai se perdendo pela linha de fundo. Sem perigo algum. É mais um tiro de meta para a equipe das dores. Goleirão. Vai fazer a cobrança. Saída de bola com o Renan. Voltou com o Toco. Olha o Toco. Tenta uma bola mais longa. Dominou o Fábio. Dominou bem. Ainda o Fábio. Chegou a marcação dupla. Conseguiu o passe para o Jair. Voltou com o Fábio. Lá pela direita. Uma bola mais longa para o Sabão. Vamos ver o Sabão. Vai receber sem marcação alguma. Vai tentar jogar da individual para cima do Nene. Chega o Nene na marcação. Ainda o Sabão. Prefere mais atrás para o Sabão. Tem o Adelar Tambara lá pela direita. Domina o Adelar. Olhou para a área. Pode fazer o cruzamento. Vamos ver se ela chega lá. Olhou para a área. Está com calma o Adelar. Agora sim se posicionou. Cruzou. E o Nanão fez o corte. E o Barbosinha não teve domínio. Ela volta com o São Borja. Mais atrás para o Flamareon. Agora o Jair. Chegou a marcação. O Sidney tem que jogar lá no ataque. Está lá atrás. O que ele quer aí? Vai para o ataque, Sidney. Depois ele reclama. Abertura. O Adelar. Voltou com o Fábio. Pede a aproximação de alguém. Chegou. O Flamareon. Fez a abertura. Para o Fábio. Tem o Adelar lá na direita. Recebe o Adelar. Olhou para a área. Agora sim. Fez o cruzamento. O goleiro vai chegar nas mãos do goleiro. Grinho que faz a defesa. E sai rapidamente com o Maneco. Chega o Azulão na marcação. Houve a falta. A carga do Azulão em cima do Maneco. 25 minutos do segundo tempo. 1 para as dores. 0 para o FSM. Que arbitragem está dando o quê? Cartão amarelo para o Azulão. Retardou a saída de bola da UFSM. Não pode Azulão. Cartão amarelo. Maneco. Tenta proteger. O Azulão faz a carga em cima do Maneco. E fica reclamando do quê o Azulão? Maneco. Faz a abertura para o Nanão. A bola mais longa para o Barbosa. Tentou antecipar o Adelar. Domina o Barbosinha. Pela meia esquerda. Ainda o Barbosa. Faz uma graça o Barbosinha. Boa bola para o Santos. Está de frente. É daí Sandro. Ajeitou. Vai bater. Bateu. Nas mãos do goleiro Toco. Faz a intervenção com segurança. Lança o bom goleiro Toco das dores. Está jogando com as mãos para o Fábio. Agora dispara o Azulão. O Sabão está sozinho no outro lado. Ele não fez o cruzamento. Agora já chegou a marcação. Recompôs a equipe da UFSM. Mais atrás para o Fábio. Tem o Jair. O jogo é muito lento nesse segundo tempo. As duas equipes estão cansadas. Olha o Sabão. Preparou. Engatilhou. Mais atrás. Para o Jair. Abertura. Para o Azulão. Entrou na área. Boa jogada. Bateu sobre a meta do goleiro Glênio. Como dizia Ademir Fiores de Ilhote. Ele carregou. Apontou. Chutou. E errou. Desperdiça a oportunidade do segundo gol da equipe das dores. Recebe o Marlon. Ainda o Marlon. É para frente Marlon. Agora o França. Voltou. Ali com o Marlon. Vai carregando. Tentou. Para o Leonir. Sandro fez o corte. Porém com. O Arbitrage mandou como jogada normal. Reclamação intensa do banco. Da equipe da UFSM. Alegando que tinha sido toque no Sandro Corrêa. Olha o São Borja. Recupera para a equipe das dores. Aciona o Jair. Para o Azulão. Lá pela direita. Vai entrar na área. Vai para tentar jogar a individual para cima do Nene. Ainda o Azulão. Entrou na área. Há perigo no lance. Mais atrás. Para o Fábio. Boa abertura. Para o Jair. Domina o Jair. Ainda o Jair. O Fábio fez que foi. Mas não foi. E ele deu um presente para o Lagarto. Lagarto está jogando com o Dalvão. Outro jogador que entrou. Entrou no lugar do Maneco. O Dalvão. Aciona o Barbosinha. Domina o Barbosa. Agora o Marlon. O Nene. Abertura para o Lagarto. Aqui pela aula direita. Tem o Dalvão mais aberto. Recebe o Dalvão. Tentou uma bola mais na frente. Para o França. Chegou. Bola mais atrás. Agora o Sandro Correia. Sai jogando com tranquilidade. Para o goleiro Toco. Pode sair jogando com o Flamarion. Recebe o Flamarion. Flamarion tenta fazer a abertura. O Marlon recupera para o FSM. Ainda o Marlon. Traz para o meio. Tentou colocar na área. Domina o Leonir. Ainda o Leonir. Já foi desarmado pelo Castelo. Recuperou o Leonir. Ainda o Leonir. Levou para o meio. Pode bater com a canhotinha. Bateu muito mal o Leonir. O Leonir fez uma jogada muito bem. Longe da meta do goleirão. Toco se perdendo pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe das dores. 29 minutos do segundo tempo. O placar continua de 1 para a equipe das dores. Zero para a equipe da AUFSM. Mais um jogador pedindo atendimento da equipe das dores. Jogador que está sendo atendido ali. É o Castelo. Castelo camisa 2. Tudo ok com o Castelo. Bola vai ser colocada em movimento novamente. Bola em jogo. O goleirão Toco vai movimentar. Toco. Tentou colocar na frente para o Fábio. Houve o corte do Nene, mas deu um presente para o Fábio. De primeira para o Sabão. Está impedido. Nem precisa dizer o que ele precisa na banheira, né? É de Sabão. E ele estava lá. O Guilherme fez a cobrança para o Dalvan, que pela lá direita. Deu Dalvan. Leva para o meio. Barbosa está pedindo. Fez mal o passe. A bola na fogueira. O Sabão tenta recuperar para a equipe das dores. Mais atrás para o Jair. Boa abertura. Agora o Azulão. Carrega o Azulão. Deixou para o Fábio. Mais à frente para o Azulão. Não chega na marcação. Olhou para a área. Vai fazer o cruzamento. O Zulão também. Fábio se posiciona para receber. Recebeu. Tenta ganhar no corpo ali do Barbosinho. O Barbosinho foi mais esperto. E saiu para o jogo. Ô arbitragem. Ah, estava com toda vantagem. O Barbosa parou o jogo para marcar a falta. Olha a saída da UFSM. Foi desarmado o Nene. Para o Samborja. Entrou na área. Passou pelo Grênio. Vai fazer. Colocou no fundo da rede. Fazendo o segundo gol. Gol. E é das Dores. E é deles. Samborja. Deixou o goleirão Grênio sentado. E colocou para o fundo da rede. Fazendo o segundo gol da equipe das Dores. A 32 minutos do segundo tempo. Agora. Dores tem dois. A UFSM. Zero. Tarefa difícil agora para a equipe da UFSM. Aqui em seus domínios. As Dores tem uma vantagem bem ampla sobre a equipe da UFSM. Dois a zero no placar. A bola está com a equipe da UFSM. O Barbosinha abriu para o Dalvan. Você projeta o Marlon lá no ataque. Vai receber. Recebeu o Marlon. Tenta na jogada individual. O Renan levou a melhor. E sai para o jogo com o Jair. Domina o Jair. Recebe o Fábio. Abertura para o Azulão. Vai cadenciando o jogo agora a equipe das Dores. Tenta na jogada individual. O Nanão levou a melhor. Sobe o Azulão. Joga mais atrás para o Glênio. Olha o goleiro. Não pode brincar aí Glênio. Preferiu colocar a bola pela linha lateral. O goleiro Glênio da equipe da UFSM. Lateral para a equipe das Dores. Lá pelo lado do direito de ataque. Arbitragem. Ali conversa o Igor Balck. Conversa com o Dalvan. O Dalvan estava reclamando de alguma coisa. Para se tocar com a equipe das Dores. Recebe o Jair. Tem o Flamareon ao seu lado. Ele é o Flamareon. Protegeu bem. Voltou com o Jair. Mais a frente. Para o Fábio. Não teve domínio. Ainda o Fábio. Joga mais atrás. A bola vai chegar com o goleiro. Toco da equipe das Dores. Eu não estou procurando para ver se encontra o Sidney Pereira Henrique em campo. Mas o homem não aparece. Desce. Muito bem. Olha o Sandro. O homem não deu para o França. Tentou a abertura para o Leonir. Chega firme e sem brinquedo. Renan e coloca a bola pela linha lateral. O Sabão está pedindo. Mais atrás para o Jair. Troca a pasta da equipe das Dores. Vence o jogo por 2 a 0 aqui no estado da Universidade Federal de Santa Maria. Olha o Adelar. Que bola do Adelar para o Azulão lá pela direita. Olhou para a área. Não tem ninguém. Só está o Sabãozinho lá esperando o cruzamento. Preferiu mais atrás com o Jair. Tem o Fábio ao seu lado. Preferiu recomeçar com o Flamareon. Tem o Adelar mais aberto. Joga com o Jair. Tudo isso lá pelo lado direito. Fábio. Voltou com o Jair. Fábio de novo. Jair. Ainda o Jair. Faz uma graça para cima do Lagarto. Mais atrás com o Flamareon. Volta com o Fábio. Tem a posse de bola. Equipe das Dores. Tem posse de bola. Faz a bola andar. E o tempo passar. E vence o jogo por 2 a 0 aqui no estado da Universidade Federal de Santa Maria. E vai mantendo o seu 100% de aproveitamento na competição dessa 32ª Copa Fivesmo. E a TV Santa Maria sempre presente aos grandes momentos do nosso futebol de veterano. Jair. São Borja. O homem do segundo gol. Flamareon. Azulão. Tentou para o Sabão. A bola chega com o Sabãozinho. Ainda o Sabão. Joga mais atrás com o Jair. O Adelar se projetou lá pela direita. Fábio. Jair. Esses dois se entendem muito bem ali no setor de meio de campo. Bola mais atrás com o Flamareon. Agora encontra o São Borja. Recomeça com o Sandro Correia. A UFSM não encontra a bola. As Dores dominam amplamente o jogo. Agora o Júlio. Tentou um lençol sobre o Dalvão. Dalvão veio com tudo. Com o pé alto. E a arbitragem pegou e marcou a falta. Já cobrada pelo Júlio. Júlio para o Fábio. Mais atrás com o São Borja. Tenta fazer a inversão. Fez a inversão. Para o Sabão. O Sabão traz para o meio. Encontrou o Azulão. Voltou com o Sabão. E lá pela direita. Vai para cima do Nanão. Vai tentar jogar na individual. Ainda o Sabão. Mais atrás para o Adelar. Olha o Adelar. Se infiltrou na área. Perigo no lance. Olha o Adelar. Pode marcar. Bateu. O Glênio. Fez a defesa. O Adelar. Que jogada sensacional. Defesa muito boa do Glênio. Evitou o terceiro gol da equipe das dores. Era para coroar a atuação do Adelar Tambara. Barbosinha. Pela meia esquerda. Boa bola. Para o Marlon. Vai o UFSM para o ataque. Olha o Marlon. Chegou o Sandro Corrêa na marcação. Fez o cruzamento. Boa bola. O Leonir. Vai chegar. Chegou e o pênalti. Agora foi a vez do Renan cometer o toque. E a arbitragem estava em cima do lance do senhor Igor Balk. E marcou a penalidade máxima que favorece a equipe da UFSM. Pode descontar. E o jogo pode esquentar nesse final aqui na UFSM. Leonardo Camisão, o Leonir. Partiu para a bola. Bateu e o gol. Gol. E a da UFSM. Leonir. Numa cobrança perfeita. Perfeita mesmo. Largou o toco para a esquerda e colocou no direito. Sem chance alguma. A 39 minutos do segundo tempo. Descontando para a equipe da UFSM. Agora a UFSM tem dois. A UFSM tem um. Quem sabe aí. Uma reviravolta no placar da UFSM. Vai tentar com tudo. Agora faltando aproximadamente sete minutos para encerrar o jogo. Buscar seu gol de empate. Cresce agora a UFSM. Bola movimentada novamente. Saída para a equipe das dores. Olha o Adelar. Joga mais atrás com o Sandro Corrêa. Agora o Jair. Recebe mais à frente. O Jair. Pode fazer a abertura para o Adelar. Lá pela direita. Recebe o Adelar. Agora o Flamarion. Tentou de primeira. A bola bateu no Cid. Voltou com o Adelar. O Cid vai em cima do Adelar. E a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Em escanteio. Lá pelo lado esquerdo de ataque. Vai a força aérea para a área da equipe da UFSM. Nanão. Vai chegando lentamente. Já cobrado. Nem deixaram o Nanão chegar. Bola colocada na área. Com perigo. Toco. Vai lá no segundo Adelar e faz a defesa. Está jogando com o Fábio. O Jair. Tentou mais à frente. Fez mal o passo. Recupera o Lagarto. Aciona o Sandro ali pelo grande círculo. Sandro mais atrás com o Lagarto. Tentou colocar a bola no ataque. Chegou o Renan. Apertou o Leonir e houve o toque. Mais um do Renan. Esse é para cartão. E vai tomar cartão amarelo. O Leonir é o grande destaque da equipe. 40 minutos. Uma falta. E Barbosinha é pela meia direita. Quem sabe o Barbosinha acerta aquele chute de toda expectativa da UFSM para empatar o jogo. Boa oportunidade. Sempre essa demora, demora na contagem dos passos, da barreira. Barbosinha. O Dalvan também. As proximidades da bola. Essa é com o Barbosinha. Deixa comigo. Partiu Barbosa. Colocou. Ô Barbosinha. Atrasou para o goleiro. Toco. Ele está mencionando que o Toco ia se movimentar para o canto esquerdo. Mas o Toco não foi na dele. Toco. Coloca a bola para o ataque. Vai receber o Sabãozinho. Ainda o Sabãozinho. Chegou o Lagarto. Tenta a proteção. Olha o Lagarto. Deu mole. O Sabão recuperou. Mais atrás agora para o Jair. Ele prende a bola no ataque. Equipe das dores. O Jair. Pode fazer o cruzamento. Não aproxima ninguém. O Jair traz para o meio. O Júlio está pedindo. Preferiu fazer a abertura para o Azulão. O Júlio se projetou para receber mais à frente. Recebe. Está sem marcação. Vamos ver o Júlio. Se perdeu pela linha de fundo. Ô Júlio. Te liga aí. Ô Júlio. Mais atenção. Presta atenção no serviço. Está aí. Aí o Nanão. Para botar a bola em movimento. O Nanão não está com muita pressa. Olha a saída de bola. Encontrou o França. Já foi desarmado. Olha o França. Recuperou. Para o Barbosa. Olhou para o ataque. O Marlon está pedindo. Boa abertura para o Cid. Aí o Cid. Carrega Cid. O Ave. Fez a abertura. Na esquerda para o Marlon. O Marlon vai evitar que ela se perca pela linha de fundo. Evitou. Pode fazer o cruzamento. Vou tentar jogar individual. Prefere mais atrás. Para o Cid. Domina o Cid. Aí no Cid. Chegou o Flamarão. Na velocidade. Conseguiu passar. Passou pelo Adelaide. A jogada é boa do Cid. Voltou com o Marlon. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola que chega. Houve nada, nada, nada. O Leonil tentou. Dibliar a arbitragem. A arbitragem não foi na onda. E saem as dores. O Azulão aqui pela esquerda. Vai o Azulão. O Fábio sem movimento para receber. Preferiu mais atrás com o Jair. Tem o Júlio ao seu lado. Recebe o Júlio. Vai valorizando a posse de bola no campo de ataque. Equipe das dores. O Júlio olhou para a área. Joga curtinho com o Fábio. Veio o Nanão na marcação. O Fábio protege bem. Agora o Azulão. Ele é do Azulão. Fez o cruzamento. Para o Sabão. E a bola se perdeu. Vai lá chegar. Fácil para o goleiro. O Grênio saiu para o jogo. Faltou um pouco de altura ali para o Sabão. Olha o Cid. Aparecendo no jogo. Cidney Pereira Henrique. Acionou o Barbosinha. Tentou mais à frente. Linda a bola do Barbosinha para o Marlon. Forçou demais. Chegou o Sandro Corrêa na cobertura. Estamos com 44 minutos do segundo tempo. Dois para a equipe das dores. Um para o FSM. Agora o São Borja. Pode fazer a abertura para o Júlio. Recebe o Júlio. Arbitragem deu três minutos de acréscimo. O São Borja. O Jair. Voltou com o São Borja. O Fábio recebe mais à frente. Domina o Fábio. Tentou fazer a abertura para o Azulão. Forçou demais. Vai chegar um Nene na cobertura. Só na proteção. O Nene. Ela se perdeu pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da UFSM. Tem pressa agora não. 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 O Glênio. Sai jogando com o Dalvan. Fez mal no passo o Dalvan. Recuperou. Sandro Corrêa. Mais à frente para o Flamarion. Ainda o Flamarion. Fez a boa inversão. Ela chega com o São Borja. Coloca mais à frente para o Azulão. Forçou demais o passe. O São Borja. Ela se perdeu direto pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe da UFSM. Vai o goleirão Glênio para fazer a reposição. E demora do Glênio. Parece que está ganhando o jogo. Desabertura para o Nanão. Agora o Sandro. Desabertura para o Dalvan. Não teve o domínio. Recuperou o Azulão. Para o São Borja. Agora o Júlio. Deixa que ela chegue no Flamarion. São Borja. Flamarion. Mais à frente para o Júlio. O Lagarto chegou para recuperar. Ô, a arbitragem. Marcar uma falta dessa. Ô, senhor Igor Balck. Marcou a falta para a equipe das dores. Também não houve falta nenhuma. Já cobrada. O Fábio aqui pela esquerda. Ainda o Fábio. Jair. Foi desarmado pelo Dalvan. Porém, a bola se perdeu pela linha lateral que favorece a equipe das dores. Era tudo que as dores queriam. O que ele deu? Na verdade, deu falta. Favorece a equipe da UFSM. Barbosinha. Barbosinha. Sandro. Desabertura para o Cid. Olha o Cid. Dispara lá pela meia esquerda. Vai carregando o Cid. Vai para cima. Vai tentar a jogada individual. Ele deu o Cid. Traz para o meio. Chegou Adelar Tamba. Ele e o Sabão na marcação. E o Cid retém a bola. Ih, Cid Ney Pereira Henrique. Aconteceu o que realmente a gente não esperava. Perdeu a bola, Cid. Recuperou a equipe da UFSM. Olha o Leonir. Tentou fazer a jogada individual sobre o Flamalhão. O Flamalhão recuperou. Agora o São Borja. O Flamalhão aperta. Aí estamos. Já a arbitragem está posicionada já para terminar a partida. Em cima dos 48 minutos. Está posicionada ali no grande circo. A bola está com a equipe das dores. O Jair. Ainda o Jair. E nesse instante, Igor Bocchi encerra o jogo aqui no estádio da Universidade Federal de Santa Maria. Dois para a equipe das dores. Um para a equipe da UFSM. Futebol de Veteranos TV Santa Maria. Apoio Cultural. Walter Beltrame. Esse é o nome material de construção. Ford Super Alto. Postos Camobi. Em três endereços. Constinta. Novas cores para a sua vida. Construtora Camobi. Supermercados Royal. Argos Veículos. O ponto de encontro dos veteranos. Usina. Manutenção Industrial. FZ Construções. Davi Martelinho de Ouro. Manutec Sistemas de Segurança. Tecno Grilo. Bocasso Doces e Salgados. Pub. Bebidas e Conveniências. Marcolã Madeiras. Acerta Casa do Crédito. Ótica Labotec. Confie em quem entende divisão. Comia do Crédito. Marcolã Madeiras. Impliço. Filho. Argos Feires. Argos. Marcolã아� apple. Argos. Oscaritable. Marcolã. Mar rigtado por dia. Marcolã. 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 Marina. Marcolã.